A paz do Senhor, meu querido, minha querida, momento de fé, momento de oração. Meu Deus amado, meu Deus querido, meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, eu quero apresentar a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente, meu Pai, nas Tuas mãos. Estamos entrando no ano de 2023, meu Pai, e vi aqui, neste momento, profetizar a vitória, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Diz a Bíblia Sagrada que o rei Balaque chama o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E a palavra do Senhor vai dizer que Balaão é tomado por Deus, dizendo para Balaque, como poderei amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Então, meu querido, minha querida, receba a bênção de Deus sobre a sua vida, porque a obra da macumba, da quibana, da bruxaria, da feitiçaria, da magia, do ocultismo, está caindo por terra no nome de Jesus de Nazaré. Ó meu Deus da glória, levanta esse homem, esta mulher, meu Pai, este jovem, este adolescente, toma na mão dele, meu Pai, fortalece ele, fortifique ele, manda embora agora o Espírito da opressão, da depressão, da angústia, da tristeza. Sim, meu Pai, Jó, ele diz, em Jó 5,19, que de seis angústias livrará o Senhor e na sétima o mal não vai lhe tocar. Não vai lhe tocar, não vai lhe tocar, não vai lhe tocar, não vai lhe tocar. Porque você tem um Deus que te liberta, que te guarda, ele guarda você de dia e de noite, guarda a tua saída, guarda a tua encada, mil vai cair ao teu lado e dez mil a tua direita e tu não serás atingido. Receba a proteção do Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a sua família. O meu Deus vai abrir porta onde não tem porta, porque a porta que ele abre ninguém fecha. Como ele disse para João, na ilha de Pátimos, eis que diante de ti pus uma porta aberta. E ninguém pode fechar, ninguém pode fechar a porta que Deus está abrindo na tua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado, porque pelos olhos da fé eu vejo a inveja caindo por terra. Aleluia! Eu vejo também o trancarrua desesperado, porque Deus está entrando agora com a promessa da tua vida. Está abrindo porta onde não tem porta, e a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. E cala a maná, e a debuquina, e a receba a providência na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.